A paisagem bonita, já é final de tarde E aí meus amigos, eu tô aqui na casa da tia Toinha Vou já contar uma história que aconteceu aqui ontem E aí, foi ontem à noite, viu meus amigos? Dia 4 Foi, dia 4 né? Vou me aproximar aqui, a história foi dia 4 né? À noite Foi Aí tô aqui com a tia Toinha Gente, já já nós vamos sorrir aqui Porque a história é engraçada, viu? A Raimunda também tá ali feliz A Raimunda que tá feliz na história, né? É Ela não sabia de nada que tava acontecendo Ela disse que ouviu a nossa risada ali, as gargalhadas As gaitadas É, gaitada mesmo É gaitada mesmo Negócio de gargalhada Gargalhada já é mais, é um português mais bendito Mais bendito, é E aí meus amigos, é assim, eu sou de costume Quase toda noite eu venho aqui pra casa da Toinha Nós ficamos exatamente aqui nesse alpente Perto desse pé de planta aqui Nessas cadeiras A lâmpadazinha ali acesa Aí nós Às vezes a gente deixa até o celular encostado aqui Pra gente bater o papo Fora do WhatsApp E eu cheguei aqui, eu me deitei nessa rede Que tá aqui a Raimunda A tia Toinha pra cá Marro Reginaldo E era um olhado de WhatsApp No celular Passava o dedo Menino, o que é? Ela disse, não É que nós estamos aqui assistindo uma live Ao vivo da nossa amiga Raíla Leite É Raíla ou é Raíla? Raíla? Ou é Raíla? Raíla Raíla Leite Gente, ela tem quase 15 mil seguidores no Instagram E aí era um negócio de uma live de venda Eu não sabe De tigela De tigela De potinho Colher, prato E aí eu digo Mas como é que funciona? Aí como eu falo A Toinha me trouxe Vem cá, vem aqui Eu digo Menino Deixa eu seguir logo essa mulher Pra eu participar logo dessa live Já, já E aí Nós não sabemos muito bem mexer com Eu não sei mexer com o Instagram Chamei o Tarciso Que eu fui da Getoninha Botou aqui Eu já comecei a seguir Já entrei na live Aí era vendendo tigela Tapaué Não era tigela Era tapaué Isso E aí Dessa simples conversa da boca da noite Que a gente chama, né? Gerou uma renda até boa Pra dona Ivonete Ivonete As tigelas, né? As tigelas Era tigelas E aí A live, meus amigos Era o seguinte A pessoa A nossa amiga Raíla Ela faz esse tipo de trabalho No Instagram Ela vai pra cidade de Batalha Outra cidade vizinha aí Aí faz a live Onde as pessoas vendem os produtos ao vivo E aí eu comecei a participar E começou a ouvir tigela E do meio pro fim O pessoal perguntando se Pote Pote Tinha pote Potinho, né? É potinho Não é potinho de barro, não E aí, meu amigo Eu sei que quando terminou Foi tanta tigela Que tá aqui assar colado Olha só Porque também é um dia de É um dia de vender Na promoção, né? É isso mesmo Inclusive Tava dizendo Tinha até comentário Dizendo que era dia dos pobres Comprar esses produtos A pessoa que falou Não mentiu não Porque olha aqui o tanto Já já nós vamos mostrar aqui E aí a gente participava De um sorteio depois, né? É Quem pagasse Fizesse o fixo durante a live Tinha seis brindes de sorteio Lá pra sortear E aí, inclusive O Chaguinha Pescador Foi Sorteado Isso Com lindo kit Pra pego Já já nós vamos mostrar aqui, viu? Uhum Tu não dá um chiquinho Pro meu cachorrinho? Na hora nós vamos dividir Porque você que me trouxe pra essa live Eu não sabia nem de live Eu não sabia nem como é que funcionava isso Eu disse hoje pra Bárbara A Bárbara disse Mãe, a mulher ficou muito feliz Teve cliente que comprou muito bem Ela agradeceu muito Ele disse Não tem que agradecer Ele nem sabia disso Não, sabia E a questão do tempo Eu disse assim Fiquei de costume Como é de costume Eu vim toda noite aqui Ou às vezes Se eu não vim a noite Eu já fico pensando No outro dia de vim Já chega a noite Pra mim vim Aí eu vim aqui E eu tinha que editar os vídeos Não, mas vou bem aqui na casa Da Tonha Já já volto Aí chegou Eu sei que nessas alturas Eu fui dormir Acho que quase onze horas da noite Esperando por essa live Era onze horas Quando terminou Faltava pouquinho pra onze Pois é Até porque teve um atraso Pra começar a rádio Isso Rapaz Agora eu não fico mais de live Até essa hora não Porque eu fui dormir tarde demais Pois é E tem que levantar cedo Tem que ir pro trabalho Todo mundo trabalha O Reginaldo também trabalha E aí eu também tinha que levantar cedo Pra ir pra outra região Uma roxia com o museu Mas valeu a pena Que todo mundo diz Que foi boa compra Que tava muito barata as coisas E que foi muito bom E você prepara que daqui a pouco tem de novo Que a moça lá faz É todo dia Ela faz Tem dia que é duas, três lives por dia Eita meus amigos Convidar os nossos amigos aqui Pra ir lá Seguir a nossa amiga Raila Raila Leite Raila Leite Pois é E aí foi bom demais a brincadeira Eu não sabia Participar Depois vamos abrir os potes aqui Abre aí Raimundo Aqui pra Raimundo é surpresa Pra mim não é não E ela nem sabia Que a gente tava comprando esses potes Sabia não Inclusive também assim Eu não entendo nada assim De negócio dessas peças Aí a tia Toninho que dizia assim É bonita Essa aqui é bonita Essa aqui tá bonita Tá barata Essa aqui tá bonita Tá barata Raimundo já chega mais pra cá Fica mais perto aqui por favor Aí vocês vão falar o que é Eu só sei o que é prato e fui é Todas são lindas Todas Olha aqui Eita É Raimundo Você não ganha o presente do dia dos namorados Vai ganhar o presente do dia das mães Quem vinha com o presente de Se meu marido vinha com o presente de casa Tem que ser coisa mais chique Aqui é o que? Ali é uma Porque tipo assim Cada uma Às vezes tem uma utilidade Não Mas essas vazeiras sempre são São mil e uma utilidade Ah sim Porque aqui pode Pode botar o arroz na mesa Mas ela é especial mesmo Pra salada Pra salada E pra enfeitar Porque é muito linda É bonito Rapaz Eu Não sei se é porque Eu tô ficando mais de idade Eu tô ficando assim Gostando dessas coisas Aqui gente O aperreiro é tão grande Ah O aperreiro é tão grande Pra nós comprar E eu Meu celular tá ali no hospital Aí eu tava acompanhando O celular do Reginaldo Aí quando A prece era tão grande Que tanto o Chaguinha comprava Que o meu comprava É Quando dizia que era bonita Aí essa aqui Era que a gente falava Isso É por isso que veio No nome do Reginaldo Pode botar na sacola aí Porque lá é tipo um leilão Pra quem não sabe É A gente tem que ser ágil Pessoal Tem que ser ágil Na hora do Que a pessoa apresenta a peça Ai Aqui Não Aqui vamos falar depois É o sorteio Camila Pode abrir aqui as peças Olha aí Aí aqui Aqui é uma jarra Uma jarra Ela é mais de um lito Ela Ela veda Abre logo aí Abre logo aí Pode botar suco Pode botar água Ela é um material Muito forte Rapaz Vezou aqui e pronto Pronto Além de ser De ser Não é bonita ou não? Bonita Além de ser bonita É uma peça É boa É uma peça Também decorativa Viu É Isso aqui é meu Viu meu amigo É Isso aqui Vem os seus Materials do colégio Isso Pega É bom ter abrido Porque eu já conheço Não fui eu Que ajudei a comprar É isso aqui Jaguinha Pega isso aí Jaguinha Não é engraçado Por isso que a moça Botou ali O nome Reginaldo Marques Porque a tia Tonha Não estava nem Com o celular dela E aí Ia surgindo uma E essa aqui É uma garrafa É de dois litros Botar água na geladeira Eita É bonita isso aí também E até combinou com a Combinou com a outra peça aqui Aí Jaguinha A Ivonete Que é a dona dessas coisas Ela disse que Tipo Como foi o comprador Que mais comprou Ela mandou um brinde Aí que a Baquinha Nós vamos sentar e saber Porque na hora de comprar Nós não sabíamos nem O que era que estava comprando Não sei não Abaixo Não no final Gente olha Foi assim No final da live Ela colocou Tinha uma peça Que a menina estava com ela na mão E tinha sido a última minha Eu digo Bote mais essa aí Porque tem a questão também Das pessoas Que fica atrapalhando No trabalho Fica com fake Essa aí é bonita Mostra aqui Eu acho que eu nem registrei Nem falei dessa Outra linda É Essa aqui é linda Viu Até que eu achava Que era duas dessas daqui Que tinha comprado Pois é Tô dizendo que na hora do aperreio Nós não sabemos nem O que foi que foi comprado É engraçado gente Agora essa aqui Se o Jaguinha te quer Para errar comida Por rir Ele vai comer um pouco Pois é Essa aqui Aí falou Eu não entendo muito de ML Aí a menina disse assim Tem uma separação Para botar o arroz O feijão E aqui só são o ovo frito Mas é muito bonita Viu Muito bonita Lanchezinha né Isso Acho que também serve para levar É para colocar lanche mesmo É bom que quando a gente Ramos nas casas A gente leva para trazer um pouco Bonita era Para levar os pratos Era aquele negócio lá Tinha uma tampa Uma bichinha que fechava E abria Aí Chaguinha Eu não lembro dessa compra Eu não sei se foi esse aqui Que veio de brinde Tu lembra dessa compra? Tem um papel aí dentro Tia Tonha Tem um papel Rosa Maria É a peça da Rosa É mesmo É por isso que eu digo não Isso aqui não é mesmo É daqui É Essa aqui é de fora parte Não está fazendo parte do grupo não Viu É Da Rosinha minha É porque a moça aproveitou a entrega Essa aqui é da Rosinha Da Tia Tonha E eu não tinha nem visto Por isso que o serviço é bem feito É bem feito Não Lá é a seguinte As pessoas falando A moça já está anotando tudo E é tudo bem certinho Pois é Para aí É por isso que eu estava Essa aqui está fora da compra Essa aqui é da Rosinha Isso Eu não lembro Não Ela colocou a mensagem lá Na hora da live Para botar junto Essa aqui ela lhe mandou de brinde Posso ter sido o comprador Que mais comprou durante a live Eita Ela disse hoje Bem cedo para mim Que tinha botado um brinde Olha Raimundo o brinde E ela pode ir o freezer Viu Pode né Pode Ali olha Eu boto tudo Aí Essa aqui foi aquelas primeiras Lembra Aquelas piqueiras Isso Olha Tudo tão bonito Agora essa aqui Meu amigo Que eu pensei Que é essa grande É Essa é a tia Toma disse assim Olha Xaguinha Vê essa aqui Minha intenção De que era para botar sal Mas só se for Não Mas ela tem Mas ela tem Tem sim É muito boa Ela é um lanchezinho Ela é muito bonita Viu É Agora bonita mesmo Não precisa Volta agora Aí agora só tem mais uma Não Não É só mais uma Não Não Ih Ainda tem uma Meu Deus Meu Deus Ele comprou Que não deu notícia Olha que coisa linda Não lembra que eu tinha assim Eu tenho uma dessa aí Olha Essa aqui é bonita Viu Agora você recebe então Não está tampado Agora Xaguinha Desse tamanho aqui Nem eu já não tinha visto Rapaz Essa aqui é bonita Viu Todas Olha Tu disse que queria Uma razia grande Para botar salada Eu quero ver Quem vai dar conta Que o mês está salada Essa aí É o conjunto Essa aí É Olha o tamanho Tem grandona mesmo Essa aqui Todo mundo que viu Que eu recebi Lá na escola Diz que foi Muito barato Olha ali Uma fazia dessa É Pode até colocar Essa aqui Em cima dessa A diferença é muito pouca Viu De cores Mas a modelo é a mesma É Aí Aí depois de tudo Né Dessa compra aqui Tudo Aí o caramba Diz que não se pagar Logo É Se fizer o pico Logo Durante a live Ainda tem o sorteio O sorteio Participa do sorteio Isso E aí E aí E aí o sorteio Ah não É o potinho Aí tem o sorteio A gente foi 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 contemplado no sorteio Porque assim A moça estava com medo De ser fake pessoal Porque assim Durante a live Tem umas pessoas Que entram Só para Ficar zoando Do trabalho Porque Eu quero uma peça Aí é uma pessoa Que depois some Que não aparece Que é só para estar Atrapalhando Isso Não ajuda E só atrapalha E aí na hora A gente acompanhando As peças Que a moça Que estava fazendo A live Já estava Era preocupada E aí foi que É assim Para a gente ser conhecida As pessoas começaram A entrar na live Não é o Chaguinha Pescador Ele acompanha O Chico Museu Que tem quase 2 milhões De seguidores no YouTube O Chaguinha Pescador Tem 100 mil inscritos Assim E aí a gente já foi Chegando naquela credibilidade Onde é o reconhecimento Que tudo vem através Do Chico As pessoas Todo mundo conhece O Chico Museu E a gente fez o pagamento E depois participou Do sorteio E eu pensei Foi o primeiro sorteado Foi o primeiro sorteado E eu pensei Que o sorteio Era um bocado de tigela Para Para dar de comer A cachorra Para dar de comer A cachorra Mas não é não Aqui é produto É de pet e cia É Eu acho que é Dois esperantinos Bora abrir Repara o que Vamos abrir Porque eu imagino Que até os cachorros Ganharam o presente Não Até os cachorros Ganharam o presente Nessa live Diz que tinha o brinde Aí disse que não Você cria Você cria Uma pet Aí rapaz A gente cria ali Uma pet É porque eles ganham De patrocínio Das lojas Ah sim É verdade Eles já já ganhavam Vixe Agora tormou esse corpo Será que é para escovar O dentro da pega É É porque aqui Tudo é para cachorro É Oi Tamanho do shampoo Eita Quando eu imagino Que eu ia usar o shampoo Quando eu retornar Fazer a dor Olha aqui Minha gente O que é isso aqui É creme para passar Gel dental Tu crê Meu cristão Olha André Você vai se encarregar De escovar o dentro da pega Todo dia Viu Minha gente Por remédio Pois é Uma cesta sortida De perto Passa para cachorro É Tem mais Será que é isso aqui Para cães e gatos O shampoo O shampoo Meu Deus do céu Aqui é para botar no deles Que é o dentro da cachorra também Será que é Só eles Que sabem Cadê a escova do cachorro Está aqui A escova E é isso aqui É lixo É um uniquete Olha Olha ali ela Olha aqui Logo ela não gosta Viu Não Não vai sobrar Minha cachorra Eu não posso mostrar Não sei o que é isso aqui Não Lê aqui o nome Aí é um É um sprayzinho Boado Viu Eu não tenho E essa cachorra Agora não tem Rapaz Rapaz É o seguinte Pois valeu a pena Viu Porque É Porque se fosse para comprar Uma ceixinha dessa aqui Não era pouco dinheiro não Viu Com certeza Aqui foi do sorteio Viu meus amigos Foi do sorteio Onde a gente foi sorteado E aí é o kit De produtos aqui Para Para você Não é pega Não é para você É Para você E tem esse brinquedo Viu Tem um brinquedo Gostou Raimunda Dos presentes Pronto Esse aqui é o da Rosinha Viu É Por isso que eu estava estranhando Diz para mim Que nós não compramos Essa Rosinha Ela comprou e pagou E agora Senhoras e senhoras Tito Muito obrigado Por você ter me trazido Para essa live Para não ter comprado Quem tem que dizer Muito obrigado É a Rainha Leite É a Ivonete Que é a dona dos produtos Pois é Mas eu assim Porque Como você mesmo relatou São produtos caros Mas que estava na promoção Eu jamais ia saber Comprar Porque eu não entendo Muito dessas coisas A Raimunda estava em casa Eu não sabia de live E aí até o nosso amigo Deusinho Móveis Estava lá também Mas ele disse que Não deu certo Não teve paciência E aí ele disse que Foi rápido Mas é assim mesmo É Pois eu vou lhe dar De presente Dois 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 coisas Dois Do Reginaldo Marques Que eu comprou lá no celular Que eu digo Compra, compra, compra Essa aqui É porque era testando Quem escrevia primeiro Isso Essa aqui Não é essa aqui Debaixo É azul Pronto Porque ela é sua Viu Nossa Eu estou lhe dando Com todo amor E carinho Porque você merece Muito mais Agora quer achar graça A Raimunda não sorriu Com toda força Agora quer achar graça Eu com um presente desse Pois é É seu Muito obrigado E Obrigado digo eu Porque um presente desse aqui A gente não ganha assim Todo dia não Um presente desse Eu tenho ganhado muito Graças a Deus Que eu tenho uma amiga Minha Em Tocantins Que tem me dado Muita Portinho Desse daqui Pode dizer o nome Não sei Alô tia Elza Vou mandar um abraço Para o povo de Tocantins Tia Elza Que está assistindo os vídeos Pois é Ela tem me dado Muito Muito tapaué Ai foi ela Tá danada Tá danada É a tia Elza mesmo Que tem me dado muito E agora eu recebendo Aqui mais esse outro Lindo lindo Mas aí Vamos ver se a Raimunda Apoia esse presente Ou de repente Ela queria esse E quer passar outro É a Raimunda Não Mas não sei Do jeito que a gente faz Pois então Tá bom Pois é Eu acho que Eu creio que a senhora gostou Gostei Não Mas se a senhora Também não tiver gostado Não Pra mim tá ótimo Se a senhora não tiver gostado Pode trocar por um desses aqui Não tem problema não Não Pra mim tá maravilhoso Tá né Tá Pronto Até porque esse aqui já é assim Tipo um conjuntinho Isso E aí Só agradecer viu Por esses presentes lindos Muito obrigado E vamos continuar assistindo live E eu convido sempre Vocês viram pra cá né Porque toda vez Saiu um pra mim Se toda vez Saiu um pra mim Eu faço é gritar Hoje tem live E hoje tem É todo dia viu Com certeza Não É muito bom a gente participar Porque que a menina falou né Nossa amiga Raila Leite Falou do meu nome lá E eu já Chegou inscrito aqui no meu canal Né Através dessa live Como também Pessoas É Do Instagram dela Passaram a me seguir também No meu Instagram Então é assim É sempre bom a gente tá falando O nome de alguém Uma mão lava a outra É Já ia falar Que a mãe diz isso Uma mão lava a outra Ela A gente ajudou ela ontem né Porque no caso também Tu tem acho que uns Cinco mil seguidores No Instagram né Tenho Lá ela Ela falou Vem de lá pra cá Vai daqui pra lá E é desse jeito É desse jeito Aí se torna assim Uma corrente de De Conhecimento Conhecimento Do bem Exatamente E agradecer Meus amigos Né Aqui foi mais um vídeo Pro canal Agradecendo Dizer que Foi a noite de compras E chegou a tarde Viu Porque Também assim Eu não tinha nem esperança De como é que eu ia buscar Que eu não sabia nem onde era Pessoal Comprei tudo assim Ela tá confiada aqui Porque a tia também disse Não aqui Aí eu fui comprando por ela aqui Porque eu não sabia Nem Não conheço Mas agora a gente tem Um contato das pessoas Já arrumei Já Mais amizade né Uhum Ó pega Deixa né dela E é desse jeito Meus amigos Vamos continuar Se inscrevendo Muito obrigado Tia Tonha Obrigada você De eu ter informado E ter dado certo A mulher tá feliz da vida Com a boa venda dela E a gente agradece também Por tudo E em especial Por ganhar esse presente Né Que a Raimundo Vai estar olhando Assim tão A Raimundo tá pensando Que meus amigos Como é que ela vai levar Aqui o O tanto de bacia Porque assim É bom a gente ter E não precisar Do que precisar E não ter É melhor a gente ter As coisinhas da gente em casa Uma hora ou outra A gente precisa 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 pra gente Precisa pra vizinha Vem daí o da Rosinha O da Rosinha Que era O da Rosinha Porque ela que comprou rosa Depois tu vai ganhar No sorteio Viu Pois tá certo meus amigos Valeu Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Tchau tchau Tchau